Você já assistiu o Kotaro Vai Morar Sozinho? Lá ele prepara para os vizinhos esse prato de refogado de carne com legumes que parece muito bom e eu vou preparar para a gente hoje. Eu vou começar cortando a cenoura em diagonal e depois de compridinho assim. E aí deixa assim. Aqui eu estou usando carne bem fininha. Põe o alho. E entra com a carne. Vamos entrar com o gengibre. Agora com o alho. E dá uma mexidinha. Agora vai entrar com o pimentão e com a cenoura. E refoga bem. Entra com a cebola. E entra com a orelha... E entra com a orelha de júdia. Pimenta do reino já sabe, né? Quanto mais, melhor. E glutamato monossótico. Dá uma mexidinha e pode entrar com o repolho. Aqui eu vou colocar mirim, shoyu e molho de ostra. Um salzinho e agora é só servir. Ai! Não serve! Me! Me! Me!